E hoje, vamos de mais uma dica natalina aqui no canal. E eu vou te falar que produção brasileira, a gente está falando do filme Um Natal Cheio de Graça, da Netflix. Um filme que vem classificado com os gêneros besterol e romântico e que promete trazer boas gargalhadas. Mas, depois da vinheta, a gente vai descobrir se o filme conseguiu ou não arrancar boas risadas do seu público. Então, primeiro, solta a vinheta! Fala, meus amigos do canal Sériez em Série. Eu sou o Vinícius Saboia e hoje vamos de mais uma dica, agora brasileira, de Natal. A gente está falando do filme Um Natal Cheio de Graça. Da Netflix. Um filme que traz como protagonista a influenciadora GK, que tem milhões de seguidores e é muito famosa por conta de uma festa. A farofa da GK. E se você caiu de paraquedas aqui no canal porque gosta da GK ou ficou curioso de saber se esse é um filme bom para colocar na sua lista ou não, se inscreve aqui no canal. Aqui a gente traz dicas tops toda semana de séries e filmes para você colocar na sua lista. Aproveita. Já deixa logo o like aqui nesse vídeo para engajar. Porque mais e mais pessoas vão vir aqui conhecer o Sériez em Série. Mas hoje a gente vai falar de Um Natal Cheio de Graça. Vamos falar um pouquinho da GK, falar um pouquinho do que foi esse filme, se vale a pena ou não estar na sua lista. Vamos começar trazendo a sinopse de Um Natal Cheio de Graça. E o filme nos apresenta Carlinhos, que é um rapaz muito bem sucedido na sua vida, mas que não tem muita sorte no amor. Ele acaba descobrindo que foi traído pela sua namorada no momento em que ele iria pedir ela em casamento. E após passar por essa decepção amorosa, o Carlinhos acaba que meio que sem querer, conhecendo a graça que vai se passar como sendo a namorada do Carlinhos, no Natal, diante da família tradicional dele. Só que o que Carlinhos não contava era que Graça iria bagunçar o Natal da sua família. Um filme que tem todos os possíveis e impossíveis clichês que uma produção pode trazer para a gente. Eu vou te falar que tem Natal, aquele romance arranjado, né? Aquele namoro arranjado para apresentar para a tradicional família, que no final acaba dando num romance certeiro. Sim, é um filme que traz aquilo tudo que a gente imagina que essa produção pode trazer para a gente. Só de ler a sinopse, a previsibilidade em relação a essa história é muito alta. Mas eu vou te falar que a história é até bonitinha em alguns momentos, principalmente quando fala ali do romance, do drama, das famílias ali, tanto da Graça como a do Carlinhos. Tudo aquilo que faz eles passarem para chegar até o momento deles gostarem um do outro. Ou até mesmo a própria história que passa com a personagem da Vera Fischer ali, que você vai acompanhar, que tem ali um fundo emocional muito forte. Toda essa parte acaba sendo uma parte bem bacana em relação à própria trama. Mas o filme diz para a gente que é um blisterol, que é uma comédia que vai doer a sua barriga de tanto você rir. E nesse ponto, o filme fica devendo. Em muitos momentos que deveriam trazer piadas engraçadas, essas piadas acabam não colando e não traz aquela graça toda que a gente imaginava que poderia sair ali, principalmente de atores que são influenciadores, que trazem essa comédia na veia dentro de algumas plataformas e que não conseguiram, com aquele texto montado, trazer essa mesma graça fora do improviso que eles estão muito acostumados. Quem é a desconhecida, misteriosa, descontrolada que o Carlinhos trouxe para a sede de Natal? Essa mulher é uma mentirosa. O que você está escondendo de mim? E já que a gente falou aí do enredo, que traz uma história bem ajeitadinha, com início, meio e fim bem definidos, principalmente na parte do romance, na parte do drama, claro que tem todo aquele clichê por trás, mas o humor acaba ficando devendo, muito se deve a essas atuações que estão aqui sendo trazidas para a gente. E eu até gostei das atuações, principalmente ali dos atores que não são tão consagrados dentro de filmes e séries, que são atores que são muito fortes como influenciadores naquele improviso do dia a dia, de gravar vídeos ali e trazer para o seu público, como é o caso da própria GK, do César Maracujá, do Diogo Defante, que estão ali contracenando com atores já consagrados, como uma própria Pera Fischer, Sérgio Malheiros, que trazem ali, em relação a toda essa história que está sendo contada aqui para a gente, claro que existe aí um degrau muito grande entre esses atores, que ainda são muito crues para esse tipo de produção, contracenar e com atores já consagrados. E isso fica muito à mostra que não é que eles foram mal dentro dos seus personagens, mas você percebe que existe essa distância muito grande entre esses atores já consagrados com esses atores que são atores que são de outros tipos de plataforma e que chegam aqui para trazer esse humor e que acabam ficando devendo, não pela falta de riso que esses atores trazem para a gente, mas sim pela falta de experiência, de contracenar eles com eles mesmos e trazer isso para a gente. É muito da parte deles do improviso. Mas nada que, de repente, daqui para frente não possa ser aprimorado e para outras produções eles venham cada vez melhores. Mas, dentro desse filme em si, com uma história que não pegou muito em relação ao humor, esses atores que seriam responsáveis por esse humor acabam ficando devendo. E são por todos esses pontos que um Natal cheio de graça recebe aqui do Séries em Séries uma avaliação de duas estrelas. Não é que seja um filme que te faz dormir, mas também não é aquele filme que te prende a todos os momentos. Até te diverte em alguns pontos, mas fica devendo em relação ao próprio texto, à própria história, ao próprio humor. Se é um filme que prometeu te fazer sentir dor na barriga de tanto rir, ficou devendo demais e você passa a maior parte do tempo sem rir. e prestando mais atenção nessa parte em relação ao drama e ao romance. E eu vou te falar que esse filme pareceu para mim como sendo mais um veículo de divulgação da imagem da GK. E se foi esse realmente o propósito dela ficar mais conhecida, ser mais ainda influencer em relação a todo o trabalho que ela já faz dentro das plataformas de mídias e mídias digitais, sim, funcionou bastante. Porque se tinha alguém que ainda não conhecia a famosa GK, agora sim conhece mais ainda. Até porque o filme chega a top 1 dos mais assistidos na Netflix, nem que seja por curiosidade de entender um pouquinho mais do trabalho da GK, conhecer um pouco mais do trabalho da GK, ou até mesmo em relação a entender se valeu a pena ou se não valeu a pena assistir a esse filme. Então seja por qualquer um dos dois, ela acaba levando a imagem dela de forma nacional e internacional, já que a Netflix é um veículo de imagem que faz com que ela seja mais e mais conhecida. Mas agora eu quero ouvir a sua opinião. Você já assistiu um Natal cheio de graça? Gostou ou não gostou? É um filme que merece estar na sua lista, merece estar no top 1 dos mais assistidos? E a GK? É, todo esse trabalho mesmo, ela como influencer arrebenta demais nos vídeos que ela traz ali em relação à espontaneidade, ao próprio improviso e a própria graça que ela traz ali, graça não em relação à personagem, mas a forma de divertir a gente nos vídeos dela. Será que em algum momento ela vai conseguir que essa forma de ser essa atriz, de seguir com a sua carreira como atriz, já que ela já fez uma série também? Ou seja, será que isso é uma forma dela de se desenvolver mais como sendo tanto influenciadora, mas como atriz? Comenta aqui pra gente tudo o que você acha a respeito tanto do filme quanto da GK, pra que a gente possa trocar bastante figurinha. Olha aí, é um tema bem polêmico pra gente colocar um debate bacana em relação não somente à GK, mas em relação também ao filme. Aproveita e já deixa logo o like aqui nesse vídeo pra engajar, porque mais e mais pessoas vão vir aqui conhecer o Sériis em Série. Se você é novo por aqui, se inscreve aqui no canal. Aqui a gente traz dicas tops de séries e filmes toda semana pra você colocar na sua lista. Inclusive, vou deixar aqui duas opções pra vocês irem lá e maratonar aqui também o Sériis em Série. Tem muita dica bacana aqui pra vocês. E a gente já se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Fui!